Olá pessoal, estou quase a passar pela Bréia do Real, onde vou encerrar em grande com a HLP TechFest. Estão prontos? Ora então, o Nery também nos mandou mensagens para o RTP, e nem que nós acabámos mesmo por vir até cá. Nery, como é que está a correr aqui o HLP? Está bem bem. Começámos sexta-feira, já com boa fluência. Ontem, sábado, foi espetacular as minhas expectativas. É engraçado que começámos em 2008, e tínhamos minutos com 8 anos, e vou a vê-los quase 10 anos depois, porque é grande. Vem em todos os anos? Desde 2008. Eu acho bom, e tem evoluído bastante ao longo dos anos, e para alguém que está acompanhado desde o início, há as faixões de que isto cresce, e gosto feliz de nascer e final, portanto hoje é um grande evento dos Açores. E acho que é bom estar em primeiro tipo de eventos, fazer o Açores crescer nesta área, estou a gostar bastante. Bernardo, o que é que está a achar do HLP? Olha, está a ser top, os Açores não conheciam nunca, nunca cá tinha vindo. Epá, já viste, é muito bonito, o pessoal é top, é muito carinhoso, está a ser um evento espetacular. E vocês estão a participar em algum torneio aqui hoje? Estamos a participar na League of Legends, e estou a participar em uma grande questão. Estão a participar em um torneio? Não, não, não. Estão a participar em um torneio? Como é que foi até agora? Mal, vamos ter uma vez agora na cabeça. E estás a participar em mais algum torneio, ou só em FIFA? Não, sim, estou a participar em CS e Rocket League. Quem és tu? São Carlos! Estás a fazer cosplay de quê? Não sei, não faço ideia, mas estou com uma cosplay de aqui um giro ao meu lado. Estás a fazer quê? Estás a fazer cosplay de até quem Miss Watch? Em League of Legends. O que é que estás a achar aqui com o Gael PC? Ahm... Como eles normalmente não têm este evento cá, o carinho deles é enorme, gosto muito tanto da organização como dos meus pinguins que vieram cá para me ver ali no final só. Em geral está a ser uma experiência muito positiva. E a ilha é lindíssima. E já te deram muitas posses? Já. Já? Vivo. Já. Durante a minha viagem aqui à Horta ouvi falar assim de uma Batcave, mas de retro gaming. Por isso, como é óbvio, não podia deixar de ir visitar e mostrar-vos então esta cabo de retro gaming fantástica. Venham daí! De onde nasceu este projeto? Uma interção pelo hardware é tentando arranjar as consolas de modo a ter um pouco da história dos videojogos. Para mim, videojogos não é só jogar. Entretanto, vou colaborando com as entidades locais, como tem lá em baixo aquele espaço retro gaming na LAN. E o que é que nós podemos encontrar aqui assim de único? Único? Único. Mostra-nos. Tens ali uma mega jet. Vamos então ver. Já aconteceu virem cá e passarem-se completamente, como está tudo a dispor. As vezes perdem-se muito interessante. Nem sabe o que é que eu te fazer, não é? Eu também cheguei aqui e... Uau! Nem sei para onde é que é que eu te conversares. Bem malta, depois virem até esta retro gaming cake. É mesmo questão de te dizer. Ok, voltar para a ilha.